Os edifícios onde hoje funcionam os vários departamentos que constituem o Executivo Angolano estão dispersos pela cidade capital. Muitos deles funcionam em espaços privados. O Estado dispende avultados recursos financeiros pela utilização destes edifícios muitas vezes não ajustados e não preparados para acomodar instituições e serviços públicos. Muitos desses imóveis estão degradados e sem regras de eficiência, ordenação e estão desprovidos das condições tecnológicas exigidas nos dias de hoje pela interconectividade dos serviços. O Centro Político Administrativo será erguido em várias fases e vai contemplar 28 edifícios ministeriais, secretariado do Conselho de Ministros, 37 casas protocolares, centro de convenções, hotéis, campos de justiça, palácio da cultura, estacionamento, serviços de apoio, apartamentos, centro de negócios e restaurantes. Está enquadrado no programa do Executivo que visa a requalificação da Baía de Luanda e da Xicala. A implantação do plano urbanístico do Centro Político Administrativo de Luanda, Bairro dos Ministérios, revitaliza a área de implantação, proporcionando uma diversidade de serviços administrativos em harmonia com a renovação e expansão integrada de infraestruturas urbanas, conforme estabelecido pelo plano diretor-geral de Luanda. Crianças, principalmente as que habitam nas zonas rurais, sofrem entre 3 a 7 tipos de privações ao mesmo tempo. Luanda, a capital do país, é a cidade onde, ainda que as privações continuem a ser elevadas, são menores. Em 13 das 18 províncias angolanas, mais de 80% das crianças sofre de 3 ou mais privações em simultâneo. A malnutrição, a escassez de água, saneamento e habitação, a educação, mas principalmente a falta de prevenção de doenças, em especial a malária, são os problemas que afetam as crianças num país onde os jovens representam quase metade da população total.